Estamos no Business Center Abave Panrotas com um dos 50 mais poderosos do turismo, Plínio Nascimento. Plínio, o que você achou de estar nessa lista, de estar entre os 50 mais poderosos do turismo? Bom, primeiro eu fico lisonjeado e fico feliz de estar nessa lista. A primeira coisa que aparece, eu acho importante que as minhas ideias sejam aprovadas pelo mercado e me coloquem nessa lista. E a outra parte é um pouco de medo até dessa responsabilidade que se atribui a estar numa lista como essa. Eu tenho que começar a me preocupar um pouco mais agora com as coisas que eu falo e tomar mais cuidado com tudo que eu represento, o Nascimento de Turismo representa para o trade, uma vez que eu estou sendo colocado numa lista dos 50 mais poderosos. Responsabilidade aumenta então? Responsabilidade aumenta, cuidado tem que aumentar e eu espero poder contribuir com essa responsabilidade mesmo porque a minha ideia com tudo isso é poder ajudar o turismo brasileiro a crescer. Então esse é o meu trabalho, ajudar o turismo, ajudar o Nascimento a crescer, fazer com que as coisas que tenham que ser mudadas, corrigidas, sejam feitas. Isso é bom que também me dá uma certa força para corrigir muita coisa que está acontecendo, abrigar por isso, para que o turismo possa crescer consciente, sustentar para todos os nichos de mercado que cada vez aparecem mais nichos no nosso mercado. Você tenta aproveitar da melhor maneira possível esses nichos que vêm surgindo, que aparecem? É, exatamente nesses nichos que a gente busca o equilíbrio entre uma operadora que vende o mundo inteiro, que de certa maneira é na contramão do que o mercado precisa da especialização. E nós temos também alguns nichos, como a gente falou, de pesca, de esportes, eu trabalho com rugby, um pouquinho de tênis, nós estamos começando a trabalhar, o golfe a gente já trabalha bastante, e nesses a gente trabalha com a especialização. Então depende do produto que a gente tem hoje na prateleira, a gente tende ele primeiro para saber qual a especialização que a gente precisa para fazer uma distribuição mais adequada e fazer com que a gente de viagem e o cliente final fique satisfeito com o nosso produto. Tchau, tchau.